Canário Evolution Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela deixou uma mensagem aqui no Zab Estou na dói amor, hoje não vou te ver Mas esqueceu de me bloquear no estado Saiu com as amigas, foi pro paredão bebê Eu já tô imaginando o que ela está fazendo Já tô imaginando o que ela está fazendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Que menininha, que menininha, que menininha, viu? Que menininha, essa danada é barril É verão que fala, né? Canário e pequena ninguém Eu já tô imaginando o que ela está fazendo Eu já tô imaginando Bota a mão na cabeça, bota a mão, vai Bota a mão na cabeça, bota o chão Tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo Tá descendo, vai novinha, vai novinha, não fica de fora Tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo Que menininha viu, que menininha viu, que menininha Que menininha é essa, pionário? Essa tá parecendo quem come a vida entorrado Que menininha é só meu chapaio Eu já tô imaginando o que ela está fazendo Já tô imaginando o que ela está fazendo Chão, chão, chão Chão, 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 chão Ele me perde Tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo Que menininha Conário Evolition Com esse negocinho que arde o olho Tá todo mundo aqui no mesmo posto Mão na cabeça pra quê? Me explica aí, seu doutor Se eu tô passando na boa Você vai, também vou Peça licença, meu velho Ninguém aqui é invisível Chega na parte, também tô indo É no respeito e no limite A favela tá avisando Pra não ter diz e me diz É no respeito e no limite A favela tá avisando Pra não ter diz e me diz É no respeito A favela tá avisando Pra não ter diz e me diz É no respeito e no limite A pabela tá desocupando o dedo de bebê Ou chega pra lá com esse refrigerante de laranja Com essa pulseira prateada Com esse negocinho que arde o olho Tá todo mundo aqui no mesmo gol Com esse refrigerante de laranja Com essa pulseira prateada Com esse negocinho que arde o olho Tá todo mundo aqui no mesmo gol Mão na cabeça pra quem? Escute aí seu doutor Se eu tô passando na boa Você vai também vou Peça licença meu velho Ninguém aqui é invisível Siga na paz que eu já tô indo E é não respeito E no limite a pabela tá avisando Não sei o que você me diz Vai é no respeito Vai é no limite A favela tá avisando Pra não ter de se ver É no respeito É no limite A favela tá avisando Pra não ter de se ver Vai é no respeito E no limite A favela tá avisando Tá avisando Pra não ter de se ver É no fim É no fim É de City o príncipe do gueto Tá ligado Esqueça tudo Ninguém viaja É no respeito E no limite Tá ligado Conário Evolution Vambora Vambora Destímido grandão Tranético nervoso Eu sou barril dobrado Eu sou a paz do povo Eu disse a ele, pra ele se ligar Só passa a cabeça pra Deus, homem tem que me aturar Eu disse a ele, pra ele se ligar Só passa a cabeça pra Deus, homem tem que me aturar Por quê? Você tá ligado que o bagulho tá perdendo? Meu pivete metendo Meu pivete metendo Meu pivete metendo Metendo, 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 metendo E desse medo grandão, frenético nervoso Sou ganho do prato, eu sou a mais um pouco Eu disse a ele, pra ele se ligar Eu só macho a cabeça pra Deus, homem tem que me aturar Eu disse a ele, pra ele se ligar Eu só macho a cabeça pra Deus, homem tem que me aturar Porque você não tá ligando que o bagulho tá perdendo Meu pimpete me atendo Meu pimpete me atendo Meu pimpete me atendo Metendo, 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 metendo Metendo, 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 metendo Qual foi? Qual foi? O chão já pediu pra aprontar E o paletão A novia e o perubumbum Continua assim que tá bom Eu quero ver você A novia e o perubumbum Continua assim que tá bom E vai se concentrar no som Esse é o swingão negra Vai se concentrar no som E fica, fica no chão Fica no chão Fica, fica no chão Fica, fica no chão Fica, fica no chão Fica no chão Vai se concentrar no som Esse é o swingão Do canário negra Vai se concentrar no som Esse é o suingão, do canário negão E fica, fica no chão, fica Vá no chão, vá, vá no chão, vá, vá no chão, vá Fica, fica no chão, fica Fica no chão, fica, fica no chão Fica no chão, fica no chão Sente Cássio A nóis vem aí pelo bom bom Sente Cássio, Sente Cássio Continua assim que tá bom A nóis vem aí pelo bom bom Continua assim que tá bom Vai, se concentra no som, vai Brisa nesse da vão, vai Esse é o suingão E porra, salão e oito Fica no chão, fica Fica no chão, fica Fica no chão, vai no chão, vai Vai no chão, vai, vai Fica, fica no chão, fica Fica, fica no chão, fica Fica no chão, fica Fica no chão, fica no chão Vai, se concentra no chão Brisa nesse da vão, esse é o suingão Quebra, vai, se concentra no som Brisa nesse da vão, esse é o suingão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Fica, fica no chão Empurra, empurra, sai de Cássio Fica, fica no chão Vai no chão, vai, vai, vai no chão Fica, fica no chão, fica Fica, fica no chão, fica Fica, fica no chão Fica, fica no chão Fica, fica no chão, fica, fica no chão Fica no chão, fica no chão Canário Evolution Eu vejo tudo menos bicho, tá ligado? É negócio de bravo comigo, não é desassombrado mesmo E quem é do gueto, tem meu respeito Sempre avançado, meu bonde é mario Tamo fechado, junto e misturado Eu não quero agonia, a gente estourou Quem é do gueto, tem meu respeito Sempre avançado, meu bonde é mario Tamo fechado, junto e misturado Eu não quero agonia, a gente estourou Representa ele, joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Representa ele Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Quem é favelado? Os bravos Invadei Os bravos Invadei Quero ver, quero ver Pra cima Representa ele Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Quem é favela do balança Representa ele Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele E quem é do gueto, tem meu respeito Sempre avançado, meu bonde é mario Tamo fechado, junto e misturado Eu não quero agonia Que a gente estourou Quem é do gueto, tem meu respeito Sempre avançado, meu bonde é mario E tamo fechado, junto e misturado Eu não quero agonia Que a gente estourou Representa ele Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Que venha a pipoca do canário Representa ele Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Quem é favela do balança Os brabos Os brabos Os brabos Invadir Os brabos Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Representa ele Representa ele Representa ele Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Explode Sai do chão Tira o pé Pá, 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 pá Representa ele Representa ele Representa ele Joga a mão pra cima que eu quero ver Representa ele Quero o grupo Salve, salve minha favela maloca É o canário na cena Tá ligado? É verão que fala, né? Desse jeito Canário Evolution O canário balançando na cena E o canário tá tocando Paredão tá empurrando Os maloca estão dançando E a galera come água É favela na área É favela na área É favela na área Empurra! E o canário tá tocando Paredão tá empurrando Os maloca estão dançando E a galera come água É favela na área É favela na área É favela na área É favela! Tá sussurro, tá sossego, tá barril Já lá, já lá, viu? Já lá, já lá, viu? Já lá! Quem me viu? Quem me viu? Fala, fala, fala Fala, fala, fala Quem me viu? Quem me viu? Quem me viu? Quem me viu? O canário tá tocando, paredão tá empurrando Os malocas tão dançando pra cima Tira o pé, tira o pé Lapa o trio, é cabra, é barão O canário tá tocando Paredão tá empurrando Os malocas tão dançando E a galera come água É favela na área É favela na área É favela na área É favela Tá sussurro, tá sossego, tá barril Calá, 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 calá Oi, quem me deu mentiu, quem me deu mentiu Leva o trio, botão Calá, 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 calá Quem me deu mentiu, quem me viu mentiu Quem me viu... Xalá, xalá viu Xalá, xalá viu Oi, quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Entra, vambora Xalá, xalá viu Xalá, xalá viu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Quem me viu mentiu, quem me viu Xalá, xalá, xalá Xalá, xalá O canário balançando na cena Que venha a pipoca do canário, hein? É carnaval que fala, compadre Atenção meus cordeiros Tá tudo apertado A gente é favela Junto e misturado Quem é de verdade Abraça o irmão Vamos tocar no céu Tirando o pé do céu Porque É pra descer, grandão É pra descer, grandão É pra descer, pra descer, pra descer, grandão É pra descer, pra descer, pra descer, grandão Fala com a gente, a pressão tá subindo Tá tudo apertado, a gente é favela, junto e misturado Quem é de verdade, abraça o irmão Vamos tocar no céu, atenção minha pipoca, atenção camarote É pra descer cantão, é pra descer cantão É pra descer, é pra descer, é pra descer cantão É pra descer cantão, é pra descer cantão É pra descer, é pra descer, é pra descer cantão É pra descer, é, descer, é pra descer canão É pra descer cantão, é pra descer, é pra descer cantão Cola com a gente, a pressão tá subindo, se liga rapaz, segura menino Cola com a gente, a pressão tá subindo, se liga rapaz, segura menino Desce, é pra descer grandão Casa de Itália, Beco da Ribeira, Beco Maria Paz Relaxa o Pedro, pra cima Pra descer grandão É pra descer, pra descer É pra descer, pra descer E desce, 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 desce Desce, 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 desce Pra descer grandão Pra descer, pra descer Ana louca que é grove É o canário, diferenciado Olá Hoje eu sinto falta De quem me ligava Esperava deitada Pensando em mim Mas eu vou vivendo O coração doendo Eu sei que não fui homem Mas prometo ser melhor que ontem Eu não sou o cara que te perdeu O nosso amor bate certinho Bem gostosinho Te dou beijinho Então chora quem perdeu Então chora quem perdeu O meu coração é seu O meu coração é seu O amor bate certinho Bem gostosinho Te dou beijinho Então chora quem perdeu O meu coração é seu É seu Para papá 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 Salva deitada Salva deita Salva deita Hoje eu sinto falta De quem me ligava, esperava deitada Pensando em mim Mas eu vou vivendo, com o coração doendo Eu sei que não fui homem, mas prometo ser melhor que ontem Eu não sou o cara que te perdeu Nosso amor bate certinho, bem gostosinho Te dou beijinho, então chora quem perdeu O meu coração é seu Nosso amor bate certinho, bem gostosinho Te dou beijinho, então chora quem perdeu O meu coração é seu Me dá certinho, então chora quem perdeu É o canário Diferenciado Hoje eu sinto falta De quem me ligava Esperava deitada Pensando em mim Mas eu vou vivendo Com meu coração doendo Eu sei que não fui homem Mas prometo ser melhor que ontem Eu não sou o cara que te perdeu O nosso amor bate certinho Bem gostosinho, te dou beijinho Então chora quem perdeu O meu coração é seu Nosso amor bate certinho Bem gostosinho, te dou beijinho Então chora quem perdeu O meu coração é seu O meu coração é seu Mas eu vou vivendo Com o coração doendo Com o coração doendo Eu sei que não fui homem Mas prometo ser melhor que ontem Mas prometo ser melhor que ontem Eu não sou o cara que te perdeu O nosso amor bate certinho Bem gostosinho, te dou beijinho Então chora quem perdeu Então chora quem perdeu O meu coração é seu O meu coração é seu O meu coração é seu E não sou o coração é seu E não sou o coração é seu E não sou o coração é seu Eu sou o canário Apenas o príncipe de todos os centros Eu não quero agonia Quero de novo, quero de novo O que tem pra hoje é o canário O que tem pra hoje é canário ou bem vá Elas é que a gente quebra A copinha gostosinha já tá pronta pra sentar Elas bebe a gente quebra O bebê a gente quebra E elas bebe a gente quebra A copinha gostosinha já tá pronta pra sentar Elas bebe a gente quebra O bebê a gente quebra A copinha gostosinha Eu disse Ei novinha, pode me passar o zap Chama as parceiras, hoje o baile é do canário Ei novinha, pode me passar o zap Chama as parceiras, que o que tem pra hoje eu vou dizer O que tem pra hoje é canário, ou quem bate Elas tem e a gente quebra, quebra, quebra Vumbora, 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 vumbora Bebe a gente, e elas bebe a gente A novinha gostosinha já tá pronta pra sentar Bebe a gente, bebe a gente A novinha gostosinha já tá pronta pra sentar Bebe a gente, e elas bebe a gente A novinha gostosinha Canário que fala né, é canário que fala né Aí maloca, aí maloca, o que tem pra hoje É canário ou quem bate, elas bebe a gente Vumbora, novinha A novinha gostosinha já tá pronta pra sentar Bebe a gente, e elas bebe a gente A novinha gostosinha já tá pronta pra sentar Vá nos chamar, vá nos chamar, vá nos chamar Vumbora, 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 vumbora É o nosso pepete, é o nosso pepete, é o nosso pepete, é o nosso pepete Novinha, gostosinha, já tá pronta pra sentar Grupa de escrama Então joga a rapeta no chão, malandra, malandra Todo mundo falando pra eu terminar Todo mundo falando pra eu terminar com você Todo mundo falando pra eu terminar com você Todo mundo falando pra eu terminar com você Bandida, bandida, bandida Bandida, bandida E bandida, bandida Então joga a rapeta no chão, malandra, malandra Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Então joga a rapeta no chão, malandra, malandra Então joga a rapeta no chão, malandra, malandra Se tu sai da minha vida, ela desanda Vai no chão da minha vida, ela desanda Vai no chão, 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 vai Ela vem derrapada, vem derrapada Ela vem derrapada, vem derrapada Só uma noite gostosa, novinha, não vai se apaixonar Só uma noite gostosa, novinha, não vai se apaixonar Só uma noite gostosa, novinha, não vai se apaixonar Só uma noite gostosa, novinha, não vai se apaixonar Essa é boa, essa é boa, ó Tu vai andando boba, pra cajazeiras boba Tu vai andando boba, pra cajazeiras boba Tu vai andando boba, pra cajazeiras boba Tu vai andando boba, piripiri boba Vai pra paripi boba, vai pro Lopato boba Tu vai andando boba, pra cajazeiras boba Tu vai andando boba, pra cajazeiras boba Tu vai andando boba, ia piripoba Tu vai andando boba, su-suarana boba Tu vai andando boba, pra cajazeiras boba Tu vai andando boba, pra cajazeiras boba E caramba, ela quer carona, caramba, ela quer caramba Mas vai andando, hein? Vai andando, ordinária! Tu vai andando boba pra cajazeiras boba Tu vai andando boba pra cajazeiras boba Pelo picote, o pinho, o cabelinho na régua Tá do jeito do camarim Pelo picote, o pinho, o cabelinho na régua Pelo picote, o pinho, o cabelinho na régua Tu vai andando boba pra cajazeiras boba Tu vai andando boba pra cajazeiras boba Tu vai andando boba Se seu pinho chorar, por favor não bata nem me bê Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Então, se Santo, vambora, vambora, vambora Se seu pinho chorar, o cabelinho na régua É Aminui pra ele, MP! Onde você me ajuda o Esaurão, Tewar e ora vem! A galera da boycara, São Cristóbal, Itapuã Soronha! Eu te sinto, então! Então! Quero наверf? Que dá, 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 dali Então, 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 quero o croque Eu sou canário Eu vejo tudo, menos bicho, tá ligado, né? Manuel é o caralho, o meu nome é Cébio Pequeno Senta novinha que eu tô te querendo Senta novinha que eu tô te querendo Projeto do canário, ó Manoel é o caralho, o meu nome é o canário Senta novinha depois eu bagaço Senta novinha depois eu bagaço Senta novinha depois eu bagaço, 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 bagaço Manoel é o caralho, o meu nome é o canário Senta novinha depois eu bagaço, senta novinha depois eu bagaço Senta novinha Senta novinha depois eu bagaço, senta novinha depois eu bagaço Senta novinha depois eu bagaço, senta novinha no nome é o canário Manoel é o caralho, o meu nome é o canário Senta novinha depois eu bagaço, senta novinha depois eu bagaço Senta novinha depois eu bagaço, 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 bagaço Senta novinha depois eu bagaço, senta novinha depois eu bagaço Rodrigo, chego, chego Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Esse é o bonde do canário Quando eu manda pode quebrar Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Tira o pé, sai do chão, sai do chão Joga a mão Me solta Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar Que, 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 que Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar Que, 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 que Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Esse é o bonde do canário Quando eu manda pode quebrar Pode chegar, pode chegar Se prepara, é a pipoca do canário Tira o pé, sai do chão Joga a mão, joga a mão Pode quebrar, pode quebrar Que, 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 que Pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar Quer, 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 quer O swing que a favela gosta Canariando até depois da morte, rapaz Deixa Deus conduzir as paradas, meu irmão O grave bateu, é o canário negão Pegadeira, quebra! Pegadeira, vá, vá O grave bateu, é o canário negão Leva o trio, motor Rapita no chão, vai, rapita no chão Vai, rapita no chão O grave bateu, vai, rapita no chão Grave bateu, é o canário negão O grave bateu, é o canário negão Você que tá na praia Você que tá na fazela O grave bateu, é o canário negão O grave bateu, é o canário negão Rambenta, rambenta, rambenta no chão Rapita, rapenta, rambenta O grave bateu, é o canário negão O Gavi bateu, é o canário negão Boca do rio Imbuí, Amaralina Pituba, Cana Brava É tudo de Deus emprestado pra mim Tá manjou? Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela perde a linha, Léo Santana Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela Hoje ela, hoje ela Enche o copo de uísque e derrama Bota no chão, bota no chão, bota no chão, bota no chão Ela, ah, 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 ah Bota no chão, bota no chão, bota no chão Hoje é lá, hoje é lá, pede ali, hoje é lá Pede ali, hoje é lá, pede ali, hoje é lá Tente o copo de uísque da rama Bota no chão, bota no chão Novinha malandria, novinha malandria Piscirico, novinha malandria Quero o clube, novinha malandria De novo, de novo, de novo, de novo Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém As suas amigas falcianes, eu vou pegar também 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 Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém As suas amigas falcianes, eu vou pegar também As suas amigas falcianes, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro, respeita o suíde dos meninos do Canário, compadre Respeita! As suas amigas falcianes, eu vou pegar também As suas amigas falcianes, eu vou pegar também As suas amigas falcianes, virraça, virraça, virraça As suas amigas falcianes, eu vou pegar também As suas amigas rofianes, eu vou pegar também Olha o ralei, foi, ela não bebe Toma, 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 toma Ela não bebe Ei, vai tomar, vai tomar sua danada Vai tomar, vai tomar sua danada Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Oi, ela não bebe Ela não bebe Que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma Ela não bebe Bota a mão, bota a mão, quero ouvir Vai, vai, toma Vai, toma sua danada Vai, toma Vai, toma sua danada Vai, toma Vai, toma E toma que toma que toma Vai da sua danada Vai tomar, vai tomar sua danada Vai tomar, vai tomar Oi, ela não bebe Toma que toma, toma que toma, toma Ela não bebe Vai tomar, vai tomar sua danada Vai tomar, vai tomar sua danada Vai tomar, vai tomar, vai tomar Quero o clube Independente desassombrado Tá ligado, né? Forever Perdendo dança, perdendo a linha Perdendo dança, perdendo a linha E metendo dança, perdendo a linha 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 Agora que começou Agora joga, 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 joga Joga, 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 joga 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 Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga E metendo dança, perdendo a linha Vai, maestro! Tá do jeito que a favela gosta, compadre Destemido, sem medo de nada Vem devagar, tô chegando, é o canário no comando Vem devagar, tô chegando, é o canário no comando Vem devagar, tô chegando, é o canário no comando Na melhor hora, vou te falar Na melhor hora, vou te dizer Na melhor hora, vou te falar Na melhor hora, vou te dizer Na melhor hora, vou te falar Na melhor hora, Martins Ruiz Na melhor hora, vou te falar Na melhor hora, vou te dizer Na melhor hora, na melhor hora Na melhor hora, Martins Ruiz Soca, soca no rapidão Vira pro lado do paridão Invasão, virutão Lito, caldeira Soca, soca no rapidão Vira pro lado do paridão Invasão, virutão Caldeira, tu Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Hoje eu vou virar Chão, ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Hoje eu vou virar Chão, ela vai no chão Bota a mão, bota a mão na cabeça, 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 bota, 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 bota A mão na cabeça, bota a mão na cabeça, bota, 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 b Teli, zaga, zaga É do gênero do canário, compadre Manoel, 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 tá ligado Manoel? Manoel, 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 tá ligado Manoel? Manoel, 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 tá ligado Manoel? Manoel, Manoel, tá ligado? Manoel, tá ligado 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 Manoel, tá ligado? Salve Liberdade Linha 8, Curuzú, São Lourenço, 7 de Abril, Central, Rua do Céu, Feria do Japão, Damião de Góes Eu quero é prova E um real de Big P Eu quero é prova, mãe Menino, eu quero é prova Menino, eu quero é prova, mãe Menino, eu quero é prova 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 Você vai se estressar Se você fica nervosa Se você ficar nervosa, você vai se estressar Eu quero é provar E um real de bini Eu quero é prova, mãe E um real vim Eu quero é prova, mãe E um real vim Eu disse é tiro e queda, swing do pé Tiro e queda, tiro e queda Te avisei, te avisei, não levou fé Eu te avisei, não levou fé Eu disse é tiro e queda Tiro e queda Tiro e queda Tiro e queda Se liga, brilha, tá na cara que eu viajo em você Mas nunca me deu bola Estando fora Fico na porta da escola te esperando para enfim A gente se entender Nada de você Deu um signal, saiu de fim Foi mais barato do que você me deu Passar de gato e sapato, tirei só um dia danada Estou juriado, cansado de guerra Mas quando você cair no meu plantão Vai ser tiro e queda Tiro e queda Ai, ai, ai Disse tiro e queda Tiro e queda Leva o trio, leva o trio, leva o trio, leva o trio Eu disse tiro Quem é canariano dá um salve aí Eu disse tiro e queda Tiro e queda Eu já lhe disse meu irmão Que o melhor para você é parar de vacilar Se não vai te arrepender Já lhe disse meu irmão Que o melhor para você é parar de vacilar Se não vai te arrepender Você tá na minha mira Na minha mira Você tá na minha mira Diz que tá na minha mira Aí, aí, aí Tá com medo, tá com medo Tá com medo de ser derrubado Está com medo de ser derrubado Tá 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 com medo de ser derrubado Canário, evolução Tome, pê, tome, pê, tome, pê, tome, pê, tome, pê, tome, pê, tome Eita, swing gostoso Eita, swing gostoso Faz todo mundo dançar Eita, swing Eita, swing Eita, swing gostoso Todo mundo dançar, quero ver Não tem H nem blá, blá, blá Prepara, mete dança, mete dança, mete dança Toma mi pé, toma mi Toma mi pé, toma mi pé Toma mi pé, toma mi pé O amor que a gente faz, ninguém nunca vai fazer É de um jeitinho gostoso, só dá eu e você O amor que a gente faz, ninguém nunca vai fazer É de um jeitinho gostoso, só dá eu e você Entre quatro paredes a gente se encontra Com uma mão na cabeça eu quero ver Entre quatro paredes Com uma mão na cabeça eu quero ver Bota a mão, bota a mão, mexe, mexe, mexe Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Na sala no quarto a gente desce, desce A cabeça e tem Mão na cabeça mexendo o seu corpo Vai mexendo, vai mexendo Na sala no quarto a gente desce, desce A cabeça e tem Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo É loucura de amor tão gostosa Que ninguém jamais esquece Sabe por quê Na sala no quarto a gente desce, desce Bota a mão, bota a mão, bota a mão Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo Na sala no quarto a gente desce, desce A cabeça e tem Mão na cabeça mexendo o seu corpo Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo Eu de bobo em casa sem fazer nada Dos parceiros chão E a mulherada toma gelada, larga meu som Eita, tá bombando, não tem polícia pra embaçar Com detalhe trios, bicho papo tão batendo Tome aí, pagodão A negora no chão Veste no suingão Todo mundo no chão É o canário legal Tome aí, tome aí, tome aí Tome aí, tome aí Tome aí, pagodão A negora no chão Veste no suingão Todo mundo no chão É o canário legal É o canário legal Gente, o que é esta? Bom demais, tô indo atrás Eu vou na elevada, no megaton Solta o som de jane Eu não estou no chão O bando não tem polícia pra empassar Coletar de trinhos, bicho papão, estão batendo Bota a mão na cabeça, sensualiza, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão Tomei pacotão, alegre lá no chão, é o cenário negão Toma aí, toma aí Chão, 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 ch Lembrando-lhe dos momentos que passam nós juntos Entre eu e você falava muito assunto Entre quatro parede, peito samba Em qualquer lugar sempre falava Parede, peito samba Em qualquer lugar Em cima, em baixo, 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 em Boto me abri E é um chá Ô, chá de calcinha, foi Que me deu essa dottinha mamãe É um chá, é um chá, é um chá De calcinha a любой Vai te deixar positivo mamãe É um chá Chá de calcinha Que me deu essa dottinha mamãe É um chá, é um chá, é um chá Sai, me cansa, me amores, me vai deixar o seu, mãe O que é isso, mãe? Eu não consigo tirar você do meu coração Tô no contato da minha vida, escravizou paixão Eu não vivo sem você O que é isso, mãe? A minha vida sem você não faz sentido Você está aqui dentro do meu coração Eu sou parado em você É um chá, é um chá, é um chá, é um chá, é um chá De calcinha hoje, vai me deixar o seu, mãe É um chá É um chá, é um chá É um chá, é um chá, é um chá De calcinha hoje, vai me deixar o seu, mãe Ela não aguenta ver O canário passar De carro importado E roupa na cara No maior amado Ela não aguenta ver Não aguenta ver O canário passar De carro importado Ela dá pra nós que nós é padrão Ela dá pra nós que nós é padrão E nós é padrão Ela dá pra nós que nós é padrão Estão dizendo que eu estou Induzindo a malandrada Com tanta coisa pra se preocupar Com o desemprego, a desigualdade Querem me calar Me excluir deve ser porque Sou canário, sou do gueto Canta aqui a realidade Querem calar a voz E a papelar pra ser de verdade Vou quebrando as barreiras E cantando no do calibrado Eu não tenho nada a temer Porque tem sido meado Se bater pra gente Vem aqui, guarde o que eu tenho Em frente Em frente Em frente Em frente Pega A porra pega A porra pega Porra pega Porra pega Porra pega Quebra Porra pega Porra pega Porra pega Porra pega Na bala preta de noite é rodo Fica esperto que não me afala Se a bala com você não aguento Com o canário não rola pancada Na bala preta de noite é rodo Espero que não me afala Se a bala com você não aguento Você a bala com você não aguento Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no bolo, que é chapa quente Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no bolo, que é chapa quente Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no bolo, que é chapa quente Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no bolo, que é chapa quente Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no bolo, que é chapa quente Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no bolo, que é chapa quente E pediu pra tremer E pediu pra quebrar Quebra tudo, quebra tudo Quebra, quebra tudo, quebra tudo Quebra tudo, quebra tudo E deu pra ir de machado Vai pra trás, vai, vai pra trás, vai Vai pra trás, vai, vai pra trás, vai De ré, de ré, o povo todo vai de ré De ré, de ré, o povo todo vai de ré De ré, de ré, de ré Vai pra trás, 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 vem De ré, de ré, o povo todo vai de ré De ré, de ré, o povo todo vai de ré De ré, de ré Um banho de sol Banho de sol Chega o verão, é tentação Banho de praia, sol e paixão É tentação, banho de praia Só o suingão, suingão, suingão A amigona vai no suingão Suingão, suingão Todo mundo vai no suingão Suingão, suingão A galera vai no suingão Suingão, suingão Todo mundo no suingão Suingão, suingão Todo mundo vai no suingão Suingão, suingão A amigona vai no suingão Suingão, suingão Todo mundo Eu disse banho de sol Quieta menina, tô na areia Tô na piscina, banho de sol Quieta menina, tô na areia Tô na piscina, chega o verão É tentação, banho de praia Sol e paixão É tentação, banho de praia Sol e swingão Swingão, swingão A menina vai no swingão Swingão, swingão E todo mundo vai no swingão Swingão, swingão A galera vai no swingão Swingão, swingão Todo mundo no swingão Swingão Swingão, swingão A galera vai no swingão Obrigado meu Deus O pai maior, o dono de todos Quem paga as minhas contas sou eu Bairro dobrado sou eu O meu sucesso é de Deus E besteira vocês ficam falando Bairro dobrado sou eu O meu sucesso é de Deus E besteira vocês ficam falando Sangado, sangado Eu sou o canário, o barril dobrado Sangado, sangado Respeita minha história, compadre Sangado, sangado Eu sou o canário, o barril dobrado Sangado, sangado Até então, é isso aí E tô sangado, tô sangado Eu sou o canário, o barril dobrado Sangado, sangado Respeita minha história Sangado, sangado Eu sou o canário, o barril dobrado Sangado, sangado Valeu, grande Eu não aguento, você pega a visão Se ele que truta na minha conduta Meu papo é reto, não faz curva Eu sou o canário, tô tendo risada Mas eu sou o canário Não preciso desse abraço falso Seu moleque Sou um guerreiro, Deus tá do meu lado Quem paga as minhas contas sou eu O bairro dobrado sou eu O meu sucesso é de Deus E besteira vocês ficam falando Eu sou o canário, o barril dobrado sou eu E besteira vocês ficam falando Eu sou o canário, o barril dobrado Sangado, sangado Respeita minha história, compadre Sangado, sangado Eu sou o canário, o barril dobrado Sangado, sangado Camisa colorida descendo no balanço da viseira Desce do Avenida Bonocor, balançando a cabelera Camisa colorida descendo no balanço da viseira Desce do Avenida Bonocor Tem o seu astral, tem o seu astral Vou balançando, eu vou balançar Tô no piloto aqui de tambor, som de agosto No portão do bilhão aqui me leva Tira o pé, joga a mão, joga a mão Você leva a eu, leva a eu, leva a eu, me leva Joga a mãozinha, para se me bate palma Esse destresse, tô pedindo calma Ele joga a mãozinha, para se me bate palma Esse destresse, você leva a eu, leva a eu Joga a mãozinha, para se me bate palma Esse destresse, você leva a eu, me leva a eu Joga a mãozinha, para se me bate palma Esse destresse O príncipe do gueto Do gueto Vai Quem tem pro lado, camiseta e bermudão É de ciclone Vou de ciclone Se condenou é bacana e ladrão É a banda do gueto Com toda discriminação Eu imponho o respeito Mas com toda discriminação Sempre pro lado, camiseta e o bermudão É de ciclone Vou de ciclone A galera do Pelourinho Três de maio Judas Vinte e oito Salve Vem atentas Pila Pong Tio É Marralo E Nike Marizinha E do Tido E o canar então O canar então Salve Campoa de baixo Campoa de cima E o canar de cima Quebra pro lado Camiseta e bermudão É de ciclone Vou de ciclone De cigone, de cigone, de cigone, de cigone, é de cigone É de cigone Os caras que vivem no gueto, sem preconceito, mas aprendem a ser homem querendo ou não Porque tem um cara que cola que sobra, velho, não suporta qualquer vacilação O cara que vivem no gueto, sem preconceito, mas aprendem a ser homem querendo ou não Porque tem um cara que cola que sobra, velho, não suporta qualquer vacilação É do caguete, é o apontador, do cistabio conspirador Os caras puxam tapete, toda é napita que nem peixe Caguete na favela passa mal, tá ligado, né? Caguete A favela frita que nem peixe Para de vacilar, para de vacilar Para de vacilar, para de vacilar Para de vacilar, para de vacilar A favela frita que nem peixe Para de vacilar, para de vacilar Para de vacilar, para de vacilar E mamãe vai fazer com a colher de pau Que essa neném vai beber minha Vai fazer com a colher de pau Que a sua neném vai ter salão E toma neném, toma gagal E toma neném Mamãe vai fazer com a colher de pau Que a sua neném vai beber minha E toma neném, toma gagal Toma, toma neném, toma gagal Toma neném, toma cacau Toma neném Eeeh, 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 eeeh Toma neném, toma cacau Toma neném Eeeh, 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 eeeh Toma neném, toma, toma cacau Sou Igor Canário, o príncipe do gueto Eu sou o canário, o príncipe do gueto Eu sou o canário, o príncipe do gueto Eu sou o canário, o príncipe do gueto Se pega pra você, se pega pra você Se pega pra você, se pega pra você Se pega pra você, se pega pra mim também Se vingue parceiro, eu vou te dizer Vigia, vigia homem, vigia, vigia homem Aqui com o canário, o príncipe do gueto Se pega pra você, se pega pra você Se vingue parceiro, eu vou te dizer Vigia, vigia homem, vigia, vigia homem Aqui com o canário, o príncipe do gueto Eu sou favela e vou morrer favela Eu sou favela e vou morrer favela Sou pavelado como eu, e sabe a tua história, sabe o teu valor e a tua glória Sou pavelado como eu, sabe a tua história, sabe o teu valor e a tua glória Eu sou pavela, vou morrer pavela é o hino Eu sou pavela e vou morrer pavela Eu sou pavela e vou morrer pavela é o hino Eu sou, eu sou, até depois da morte eu serei papela Eu sou papela e vou correr papela, eu me rindo Eu sou papela e vou correr papela, eu me rindo Maguinha! Quequequequequeque, quequequequeque Muitos falam que quer, não sabem da qual é Eu sou canário, sou do dedo, a galera vira Porque eu falo mesmo, eu dou a ideia mesmo Muitos falam que quer, não sabem da qual é Eu sou canário, sou do dedo, a galera vira Porque eu falo mesmo, eu dou a ideia mesmo Eu já falei, tá falado, que o canário é o barril tomado Obrigado meu Deus! Bairro do bem, barril do bem, barril do bem, barril do bem, barril do bem Todo mundo é bom e eu já peço, meu Se pá é sim, e se bateu Se pá é sim, se bateu, bateu sim Se pá é sim, e se bateu Se pá é sim, se bateu, bateu Todo mundo é bom e eu já peço, meu Todo mundo é bom e eu já peço, meu Todo mundo apõe o meu chave a sumir Todo mundo apõe o meu chave a sumir Se faz assim e se bateu Se faz assim e se bateu Se faz assim Ele diz que é meu parceiro, que a minha volta é meu irmão Que me voltaram em laranjada, tô dizendo eu não vou não Ele diz que é meu parceiro, que a minha volta é meu irmão Que me voltaram em laranjada, tô dizendo eu não vou não Quer me chamar pra roubar, botaram em laranjada Me leva pra madrugada, eu não vou não, não vou não Quer me chamar pra roubar, me leva pra madrugada Me chamar pra laranjada, eu não vou não, não vou não Não vou não, não vou não Não vou não, não vou não Vai maestro Vai Mais uma, mais uma Bala, bala, bala Nós trabalha pro canário Nós trabalha pro canário Nós trabalha pro canário Nós trabalha pro canário O preto da favela Deixa eu dizer, alienado Fredético nervoso A pedomba tudo dado A favela Corta, 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 corta Corta de vez o preconceito Corta, corta, corta Corta a discriminação Corta, corta, corta Nós trabalha pro canaro Nós trabalha pro canaro We trabalha pro canaro We trabalha pro canaro We talk more Oh, mamboleio, oh, mambole, oh Oh, mamboleio, oh, mambole Uhu 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 Oi a cara do verão, como o pagadão Quem não viu que é ver, essa onda vai levar você Quem não viu que é ver, essa onda vai levar você Tá ligado, é você que é o descarado É você que é o derrubado É você que é o descarado É você que é o derrubado É você que é o descarado Quem tá falando é o canário É você que é o descarado É você que é o descarado É você que é o derrubado Quem tá falando é o canário Se mexer, tá ligado, né? Se mexer com o canário Tira o pé 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 Pai e irmãinha Seu Tony e Maria E a criança da tango lendo Tango, 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 tango Tango, tango lendo Tango, tango lendo Tango, tango, tango Tome Dalila, Tome Dalila, Tome Dalila, Tome Tome Dalila, Tome Dalila, Tome Tome Dalila, Tome Dalila, Tome Parceiro do canário, vou te sacrar também Para buscar Dalila, vou falar com meu bem Vai buscar Dalila, vou falar com meu bem Tome Dalila, Tome Dalila, Tome Tome Dalila, Tome Dalila, Tome Tome, Tome Dalila, Tome Dalila Tome, Tome Dalila, Tome Dalila, Tome Tome Dalila, 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 Tome Dal E tudo que eu faço, quer fazer Nunca dá o seu preço a torcer Tá querendo me botar pra baixo, otário E aí vem, e aí vem E aí vem, Jotá Tênis E aí vem, e aí vem E aí vem Ô, bota a paz e vem Bota a paz e passa o trem Bota a paz e vem Ô, bota a paz e faz o trem Se quiser gritar toneladas de desejo Se quiser gritar toneladas de desejo De novo, mais um, mais um Dá swing pra galera, maestro Dá swing, Guia O balanço é sim Onde quer que é, me deixa a vontade O balanço é sim Onde quer que é O balanço é sim Onde quer que é, me deixa a vontade Vambora, vambora, vambora O balanço é sim Onde quer que é, me deixa a vontade O balanço é sim Como é mesmo, tudo nosso, tamo junto E aí Como é mesmo, tudo nosso, tamo junto E aí Toma distraído Toma distraído Toma distraído Toma distraído O balanço é sim Onde quer que é, me deixa a vontade O balanço é sim Pra cima Só não pode ter, só não pode ter Curtindo o canário na moral Só não pode ter, só não pode ter O canário também tem essa galera, tá pavela na moral O canário dando a ideia pra galera, tá pavela na moral Só não pode ter, só não pode ter O canário dando a ideia pra galera, tá pavela na moral Curtindo o canário em alto astral O canário dando a ideia pra galera, tá pavela na moral Só não pode ter, só não pode ter, só não pode ter, só não pode ter, curtindo o canário Não pode ter, só não pode ter, só não pode ter, só não pode ter Tá swing pra eles, Guinha Agora eu falo pra você Se não pode, não insiste Sobe o passeio, o canário tá na pista Tá na pista Tá na pista, tá na pista Só vai quem aguenta, só vai quem aguenta Quando o canário toca, tá ligado Quando o canário toca, tá ligado Quando o canário toca, tá ligado, a onda esquenta Quando o canário toca, tá ligado Quando o canário toca, tá ligado, a onda esquenta Quando o canário toca, tá ligado Falo pra você Sobe o passeio, o canário tá na pista Tá na pista Tá na pista, tá na pista Se não subir, passo por cima Se não subir, passo por cima Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se minha tem 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 Oi, oi, oi Se minha de fazer o que tá no comando Pra cima Se minha Se minha Pernambuéis Cosme de Farias Paz Cachazeiras Águas claras Castelo branco Cois da pista, minha rua 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 Planetas dos macacos Ouro de pretas Alto do Cabrito A Viça do Novato Marechão Rondon Pirejá Salve, maloca Calabá Canteal Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho Polêmica Cana Brava Salve, maloca Salve Tacredo Neves Rigomadeira Laxinha Tubarão Ipiri, paripe Pra cima Salve, maloca Representa Tubarão Narandiba Vida Nova São Rafael Vai Olha que tem Lacoste Lacoste Onde que tem... Só Lacoste Só Lacoste Só queremos paz, paz, queremos paz Amor e união Eu me sinto feliz quando vejo meu povo contente Minha tribo é da paz, eu arrasto uma massa de gente Não somos essa fera, esse sistema limpo é pra você Aqui não tem bicho não, somos cidadãos Queremos respeito e paz, amor e união Tira uma do seu olhar O garoto que vê na favela nasceu pra brilhar Só queremos paz, paz, queremos paz, paz Queremos paz, amor e união Só queremos paz, paz, só queremos paz, paz, só queremos paz E eu vim pra vencer, eu vim pra cantar Sou escolhido de Deus, o mal não vai me derrubar Eu vim pra vencer, pra cantar Sou escolhido de Deus, o mal não vai me derrubar Pra vencer de Deus, o mal não vai me derrubar Sou escolhido de Deus, o mal não vai me derrubar Se meu tragem te incomoda Se minhas giras te ofendem O meu cara atenda comigo O que é que a barreta tem a ver com ser ladrão Só queria entender O que é que tem de errado no meu jeito de andar Sou da periferia Preconceito gera violência Se liga e não é ideia negão A barreta e o permudão Tá de terno e palito O cara sentiu meu primo do mar Já coloquei, coloquei, coloquei Coloquei, coloquei Se minha filha vai me derrubar no mundo Se, 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 se É fácil falar de nós Porque você não sabe O que a gente passa aqui Na calada da noite e na madrugada Ouvindo raja das paredes furadas E o povo oprimido Sem ter aqui recorrer Abençoa meu Deus Peço paz, abençoa meu Deus Esse povo sofreu Não deixe a esperança morrer Essa guerra é um dia de acabar Pra nossas crianças poderem crescer Sonhar com o novo dia Não deixe a esperança morrer Essa guerra é um dia de acabar Pra cima, pra cima Eles roubando de terno e gravata E a gente que passa na periferia Estão com medo do ponto melhor E a galera do grito de panela vazia E a galera do grito de panela vazia E a galera do grito de panela vazia E a gente que passa na periferia Estão com medo do ponto melhor E a galera do grito de panela vazia Tentaram calar minha voz Tentaram apagar minha luz Mas a voz que eu canto é do grito Meu sangue, meu brilho pertence a Jesus Sou leão, nascei a proteção Sou maturna de amor É maturna de extinção Eu sou forte e não queimo a morte Sigo meu caminho Remarco meu chão Se ficar com Deus, está com nós Se é favela, canta comigo Só porque eu usava reto e varnei Tá ligado que eu não sou bandido? Está com Deus, está com nós É favela, canta comigo Só porque eu usava reto e varnei Se bater com a gente, toma, se bater É o canário Só as antigas Tá ligado? É a graça Obrigado.